Fala rapaziada, bom dia pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, eu tava dormindo agora, cochilando, porque pra quem não sabe, por causa das lives que eu tô fazendo, eu tô acabando dormindo muito tarde, e eu tava dormindo aqui agora, essa hora, e a Natália foi aonde, amor? No supermercado, meu bem. Exatamente, rapaziada. A Natália foi no supermercado hoje, a pé, e ela simplesmente falou que acha que viu o cara que te ameaçou aquele dia, não foi? Não, eu não acho, amor. Eu tenho certeza que era ele, velho. Ele ficou olhando muito pra mim antes de eu entrar no supermercado, não tem como não ser ele, não tem como. Só que ele tava sozinho dessa vez. Tá, mas você lembra mais ou menos como que era a característica dele? Porque como que você vê um cara e já acusou ele assim? Amor, eu não tô acusando, era o mesmo jeito dele, era a mesma altura, o mesmo jeito dele, o mesmo, tipo, rosto, era ele. Ela tá falando, porque pra quem não sabe, eu até fiz um vídeo no canal aí onde a Natália, ela foi ameaçada por um casal na rua. Ela tava na rua, ameaçaram ela, o casal, de brigar com ela mesmo, e aí simplesmente eles saíram depois, deixaram ela, saíram xingando ela, inclusive não foram, saíram xingando. Do nada, eu não fiz, gente, juro, eu não fiz nada, eu não sei por quê. Eu não sei por que que eles me xingaram, tipo assim, não tem explicação. E aí, a gente até no outro vídeo tentou procurar essa pessoa, esse casal, na verdade, na rua, não achamos, mas a Natália disse que acabou de voltar ao supermercado e viu ele lá na rua. Ele tá lá ainda, né? Você viu que ele tava sentado. Ele tava sentado do outro lado, no meio fino, então pode ser que ele esteja lá ainda, pode ser que ele esteja indo embora. Mas sabe por que, gente, que eu quero saber? Porque eu fico muito medo de andar na rua. E eu acho que eles me confundiram com alguém, porque eu nunca fiz nada pra ninguém, eu nem saio de casa direito. Pois é, e pra não ficar essa coisa meio mal contada assim, melhor a gente ir lá e tentar conversar com esse cara. Nós vamos atrás do cara que arrumou briga com você. Tá bom? Vamos lá agora, inclusive, a gente não pode demorar, não. Porque a gente não sabe se ele vai continuar lá, né? É um pouco perigoso. Não, não é perigoso, não. É de boa. É de boa, nós vamos conversar, nós vamos estar de carro. Então, assim, agente de carro, o cara não vai conseguir fazer nada com a gente, entendeu? Se ele vier a corrente atrás, a gente pega o carro e sai corrente de carro, mas ele não vê. Entendeu? Não tá de boa. Mas você promete que não vai sair do carro? Prometo, amor. Prometo que não vou sair do carro, não vou arrumar briga com ele. Quer dizer, arrumar briga... Eu não sei. Eu quero ver o primeiro carro e perguntar por que ele tava fazendo aquilo com você. Tá, vamos lá. Nossa, eu acabei de despertar, de acordar, e já tô indo, meu Deus do céu, atrás da composição. Mas vamos lá ver o que esse cara quer. Rapaziada, é o seguinte, já entramos no carro e agora estamos indo pro local onde a Natália disse que encontrou o cara, né, amor? É a nossa casa que fica ali embaixo? Sim, é uma merceariazinha, na verdade, né? Aquela que a gente compra uns negócios ali. Sim. Eu vou até ficar olhando, gente, porque aqui tem uma praça, tem umas coisas, se ele não tá por aqui. Porque ele pode ter mudado de lugar, né? Ah, mas se ele tava sentado lá no meu filho, ele vai estar lá sentado no meu filho. Agora, o que que ele tava fazendo lá? Pois é. Eu acho o seguinte, se ele te ameaçou aqui por perto, ele deve morar por aqui, né? Ou não? Não sei, eu acho que sim, porque da primeira vez eu podia até achar que ele não morava por aqui. Só que agora que eu vi ele de novo, a chance dele morar por aqui é muito alta. E agora eu tô com muito mais medo. Se a gente vê ele, eu não sei se eu vou me aguentar, não. Você vai se aguentar, porque você prometeu. Não sei, não sei. Sinceramente, isso não é normal, ameaçar alguém assim. Inclusive, ele tava sozinho ou ele tava com a mulher que... Ele tava sozinho dessa vez, por isso que eu achei bizarro. Vamos lá, vamos pra lá e a gente vê. Porque não vou ficar pra cá, senão. Não vou deixar esse negócio desse jeito. Estamos na rua onde você falou que viu ele. Sim. Então, agora é procurar. Eu não tô vendo, pra falar a verdade. Também não, né? Ele tava ali, mas pra frente, ó. Ah, mas na frente? Sim. Então, já fala aí, porque eu sei que viu ele. Eu não sei onde que ele tá, não. Eu só tô indo na rua. Você tem que falar o exato tamanho do dia. Onde é? É na frente da mercearia mesmo? Sim, é na frente da mercearia. Ele não... Era aqui. Ele não tá ali, amor. Pera, vai, meu senhor. Ele tá na frente daquele carro. Tá na frente? Tá na frente? Não. Ué, amor. Ai, cadê o cara? Ah, amor. Alarme falso, amor. Não é alarme falso. Eu juro que eu vi o cara. Ele tava sentado ali. E era ele, de verdade. Eu não ia esquecer da cara dele. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou ir entrando aqui nessas ruas pelo bairro. E vou vendo se a gente vê ele. Na verdade, você, né? Porque eu não sei nem como é que ele tá de roupa. Então, você vai vendo se você avistar ele. Às vezes, né? A gente para e vê se ele tá de boa. Se dá pra falar com ele. Ou se, sei lá, ele tá perigoso. Sei lá. A gente vê alguma coisa. Eu acho melhor não ficar conversando com um cara que é totalmente estranho e bizarro. E aí, galera? Eu acho melhor... Amor, eu acho que é ele. É ele. É ele lá, ó. É ele. Amor, a gente tá com um cara bizarro. Fala, meu irmão. Tudo bem? Tudo jóia? Fica aqui pertinho. Pode ficar tranquilo. Eu não vou fazer nada. Não pode ficar tranquilo. Você conhece a menina aqui do lado? Não é estranha, não. Não é estranha? Não é, irmão. Não. Já viu ela em algum lugar? Assim, não tô lembrado, mas não é estranha, não. Amor. É ele, amor? Eu acho que não. Não é ele. É, eu acho que... Você tem uma namorada? Tenho uma namorada. E você anda com ela pela rua também? O que que é? É, eu fiz em casa, mas por mim também. Você já arrumou briga com alguém na rua? Com alguém lembre, não. Não? Nem com uma mulher igual ela? Amor. Moço, nem é nada. Tá bom? Não é nada. Só isso. Só isso, então. Obrigado, viu? Pela informação. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Eu não tô acreditando. Eu parei o cara errado. Amor, você falou que era ele. Eu já cheguei. É muito parecido. Eu já cheguei botando pressão, amor. Mas você não pode chegar assim também. Mesmo se foi ele. O que que a gente combinou? Você falou que era ele. Amor, mas a gente combinou que não seria assim. Gente, é muito parecido. Tava com o mesmo estilo de roupa. Toda preta. Eu nem reparei tanto. A hora que eu vi o rosto, eu falei. Não é. E eu tive certeza. A gente também não deveria ter chegado tão assim. Ah, eu só queria ver. Vai que era. Vai que. A gente não tinha certeza. Eu só perguntei. Você viu que eu perguntei? Nenhum momento eu afirmei, nem nada. Eu só perguntei. Não custa. Entendeu? Mas também, às vezes, o cara que fez isso comigo nunca ia falar com você do meu lado que me xingou. Você não sabe. Paz, gente. Paz, gente. Sério, vamos pra casa? Mas você não quer continuar procurando? Sinceramente, eu quero ir pra casa e esquecer disso tudo. Porque, querendo ou não, se foi ele mesmo que eu vi dessa outra vez, ele nem fez nada comigo. Às vezes, ele me confundiu aquele dia. Então, eu vou fazer um trato aqui. Você não vai mais sair a pé de casa. Vamos fazer esse trato? Porque tá muito perigoso. Eu faço o seguinte, eu sempre que você precisar, eu te levo de carro pra lugar que você quiser. Eu gosto de ficar andando, você sabe. Ah, amor, beleza. Mas, assim, é só uma dica que eu te dou. Se eu fosse você, eu não ficava andando assim, não. Porque você viu que tem gente aí no mundo que é doida. É doida, tem gente no mundo que, às vezes, te confunde com outra pessoa e pode tentar fazer alguma sacanagem, entendeu? Então, assim, só uma dica que eu te dou, tá? Se você quiser seguir, eu estou disposto a te levar pra onde você precisar. Tá bom? É, galera, eu acho melhor, pelo menos por enquanto, enquanto eu e esse cara, né, que fez alguma coisa, que fez isso comigo ainda, estamos lembrando disso. Ficar realmente sem andar na rua, assim, sozinha. Então, vamos pra casa, né, meu bem? Bora lá, né? Bora pra casa com um sentimento de frustração, porque eu saí com vontade de achar a pessoa e não achei foi ninguém. É, rapaziada, chegamos aqui em casa. Acabou que não encontramos a pessoa certa, a gente, na verdade, abordou a pessoa errada. Acho que eu tenho que treinar um pouco mais, rapaziada, no RP, entendeu? Tô jogando um pouco RP. Inclusive, aproveitar aqui esse final que foi frustrado e falar que todo dia de noite tem live pra vocês de Free Fire e eu vou começar a fazer o seguinte, vou fazer Free Fire, faço umas 3, 4 horas de Free Fire e depois vou direto pro GTRP, fechou? Então, quem curte Free Fire, vai pra live de noite e quem curte RP, vai pra live de noite também, que todo mundo vai curtir a live e vai ser muito divertido, muito da hora com vocês, fechou? Vou fazer, em média, mais ou menos umas 6, 7 horinhas de live todo dia. Não prometo que já vai começar desse jeito, mas a ideia é essa, fechou? É isso, rapaziada. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. E é isso, amor. Tem alguma coisa a falar sobre o cara errado que você apontou? Na verdade, nada. Pede desculpa pra ele se ele estiver assistindo. Desculpa, moço. Foi muito sem querer. Moço, inclusive, desculpa pela forma que eu falei com você, eu vou inclusive borrar a cara dele, galera, e mudar um pouco a voz nessa parte do take pra que não dê problema pra ele, ninguém reconheça ele, nem nada, porque o cara não tem nada a ver com isso. O cara tava de boa na dele ali na rua e acabou que eu fiz umas perguntas bem constrangedoras. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pra todo mundo que participou. O canal da Natália está aí na descrição. Um beijo, é nóis e tchau. Um beijo, é nóis e tchau.